Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, vamos estar mexendo com operadores bit a bit. Nesse exemplo aqui a gente vai utilizar o end e o or. Vou colocar aqui as bibliotecas para a gente poder exibir nossos resultados na tela. Também eu vou criar o meu tipo byte, unsign char, como a gente fez no tutorialzinho passado. Já vou começar aqui criando uma variável chamada valor de tipo byte. Vou dar o valor 2 para ela, ok? É o mesmo ali que 10 em binário. Deixa eu ver a joia. Porque os zeros à esquerda não tem valor, né? Vamos criar nossa função principal, nosso main. O get.ch aqui para pausar o texto, para a gente poder ler. Vou utilizar o printf e exibir ali o valor. Vou exibir como inteiro, né? Por cento i. Vou fazer um teste. Está ali. Valor 2. Belezinha. Bom, a gente vai colocar a nossa função printbyte. Para ficar mais intuitivo, né? A gente fez no tutorialzinho passado, então vou só colar ela aqui. Ela pede um parâmetro, que é o byte. Eu vou remover esse printf aqui, não vai precisar pular linha. Vamos chamar ela aqui, né? Ao invés de printf, vai ser o printbyte. Enviando ali o nosso valor. Vamos testar para ver. Joinha. Está ali o 10 em binário. Bacana, né? Então vamos continuar. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Vamos estar shiftando o valor. Vamos fazer o shift em uma unidade para a direita, né? Shift, right. Bacaninha, ó. Virou o número 1. Se eu fizer 2, ele some, né? Não tem mais valores para shiftar. Vamos fazer o mesmo. Para a esquerda. Virou 100. 2, 1000. E assim por diante, né? Ali eu coloco lá no final. Para o pessoal se familiarizar, né? Bacaninha. Shift, igual. Beleza. Então agora eu vou utilizar o valor 107. O 0, 11, 0, 10, 11. Só para a gente fazer um exemplo, né? Um teste. Digamos que eu tenha um sisteminha aqui com bits, né? Para citar valores. Então eu vou separar aqui o primeiro bit eu não vou utilizar, por exemplo. O segundo vai ser o meu switch. Eu vou estar trocando alguma coisa. O terceiro. Os dois seguintes vai ser a minha flag. E os últimos ali vão ser os meus dados. Né? São de 0 a 8. 0 a 7. Belezinha? Então a gente vai estar modificando esses valores, né? Essas datas binárias. Utilizando os nossos operadores bit a bit. Eu vou duplicar aqui o nosso print. O primeiro ele vai exibir o valor atual. O segundo vai mostrar o valor modificado. Para a gente fazer comparação. Belezinha? Posso colocar a barra, asterisco, asterisco, barra. E eu posso escrever no meio. Que o programa vai ignorar. É um comentário, né? Um bloco de comentários. Vou colocar o nosso valorzinho ali. Nosso sistema. 107. Ok. Embaixo. Eu vou fazer a primeira operação. Operação AND. AND. Que é igual a multiplicação bit a bit, né? Vai estar multiplicando o bit de cima pelo bit de baixo. Ok. Vamos colocar aqui o valor. 0, 0, 0, 0, 0, 10. Que é o valor 2 binário. Vamos ver o resultado aqui. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 também é 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. O único que vai dar o valor 1 é esse do meio. 1 vezes 1 é 1. A gente vai ter o mesmo valor da máscara, né? O valor 2. Essa do meio aqui é a nossa máscara. Belezinha? Para que eu vou fazer isso, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos testar primeiro. Como eu faço isso em C? Vai ser o valor. O I comercial igual. Ao 2. A nossa máscara. Vamos testar. Está ali, ó. Resultado. Deu 2 e binário, né? Número 10 ali. Bacana? Se eu mudar o valor 4. 4 é 100, né? Em binário. Vou colocar aqui. Valor 4. A única coisa que vai mudar é o bit da esquerda, né? Que também vai dar 0. Agora todos vão dar 0. O resultado ali. 0 vezes 1 igual a 0. O resultado é 0. Vamos testar para ver. Bacana. Funcionou. Está mostrando que o bit de cima, que é 0, e antes ele era 1, ele passou a ser 0. Ou seja, a gente está consultando determinado bit, o bit escolhido, para saber se ele é positivo ou negativo, né? Se ele é 0 ou se é 1. Essa é uma das aplicações que a gente pode fazer. Eu vou criar uma variável para a nossa máscara. Vou chamar de MSK. Vou colocar o valor 2, que é o 10, né? Em binário. Para a gente fazer o mesmo teste anterior. Belezinha? Tem o 10 aqui. Deixa eu tirar esses valores aqui. Agora, eu vou voltar aqui o valor 1, que é o resultado, né? Bom, agora a gente sabe que o bit de cima é 1, por causa do resultado. Ok? Dessa forma, a gente pode estar consultando, se caso você não pode ver o valor do bit, você está querendo saber qual é o valor, né? Sem mexer nos demais, a gente usa este operador. Operador AND. Beleza? Agora, a gente vai fazer um exemplo com o operador OR. OR, que é o mesmo que soma binária, né? Soma entre bits. Eu vou somar o bit de cima com o bit de baixo. Deixa eu trocar aqui em cima também. Vou deixar a máscara ali como 2. E vamos fazer a conta. Como é uma soma de bits, eu não tenho 2. Então, o valor é 1. Positivo é diferente de 0. Positivo, então, é 1. É isso aí. Por último, 1 mais 0, 1. A gente repara que o resultado é o valor original do nosso sisteminha lá, né? 107. Bacana. Então, vamos fazer um outro teste. Suponhamos que eu quero limpar este bit aqui, né? Limpar e passar ele para 0. Eu vou usar na máscara 253. Deixa eu colocar o valor aqui para a gente testar. Não precisa nem calculadora, né? Olha, 253 são todos os bits ligados, menos o bit da minha máscara. Bacana? Só para mostrar. Então, beleza. Vou colocar ele aqui embaixo. É 1, 1, 1. Somente do meio, que é 0. 253. Belezinha? Vamos fazer a operação aí, que é a soma. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 1. 1 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 1. Aqui vai dar 1. E aqui, também vai dar 1. Todos deram 1, né? Esse é o valor. Belezinha? Já dá para ver que o valor da minha máscara mudou. Ela é agora 255. Ok? Vamos testar para ver. Está ali. O valor da minha máscara passou a ser 1. Se eu colocar em 105, em cima eu tenho um 0. Embaixo da minha máscara, eu também vou ter um 0. Agora eu sei se aquele bit que eu quero pesquisar é 0 ou é 1. Beleza? Vamos criar uma função para a gente setar os nossos bits. Vou chamar aqui de msk7bit. Ok? Ele vai setar apenas um bit dentro do nosso sistema. Ele vai pedir o byte, onde a gente quer fazer a mudança. Um novo dado. Vamos chamar de newVal. E em que posição que a gente quer alterar esse byte. Belezinha? Declarado aqui. Vamos construir a função aqui embaixo. É bem simples. Ela vai retornar um byte para a gente. Então, no return vai ser o valor. Or igual o nosso novo valor justificado. Simples assim. Mas antes a gente vai fazer um exemplo aqui. Para testar, né? Vai mudar algumas coisas. Primeiro, eu vou precisar da posição do bit. Vou colocar bitPosition. Com 0. Não vamos nem mudar, né? Vai ficar onde ele está. Aqui eu vou usar o 4 como máscara. Vai ser um 100. Em binário. Não sei se eu quero saber o terceiro bit. Deixa eu voltar o valor que estava antes, né? Senão não vai dar certo. Está aqui o nosso sisteminha. Eu quero setar esse bit aqui. Ele é 0. Quero passar ele para 1. Ok? Sem saber o que tem nos demais. E sem alterar os demais. Operador OR. Nossa máscara ali, né? A gente vai shiftar ela pelo número de bits. Não precisava nem pôr, porque é 0, né? Mas dentro da função a gente vai ter que deixar ele lá esperando. Se a pessoa quiser colocar 2, 3, já está lá. BitPos. É o mesmo que 0. Então vamos colocar aqui o valor. Eu posso até apagar tudo, né? Vou deixar somente o valor 100. Que é a nossa máscara. É o valor que está lá em cima. Shiftado ali por 0. Ok? Então vamos lá. Aqui, 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Aqui também vai dar 1. Aqui também vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Beleza? Ou seja, somente o bit que era 0 passou a ser 1. E a gente conseguiu setar o nosso bit. Ok? É isso que a função vai fazer. Vamos testar para ver. Joia, joia. O bit que eu escolhi passou a ser 1. Beleza? Vamos fazer isso agora na função. Ela já está prontinha lá, né? É mask set bit. Ela recebe o valor. Recebe a máscara, né? No caso ali é um novo valor. E recebe a posição do bit. Que é o bit position. Ok? Ok? Beleza? Aqui na nossa função o retorno vai ser a mesma coisa. Vai ser 1 byte. Eu tenho que guardar dentro de 1 byte. Utilizar a própria variável valor, né? Depois que ele estiver alterado ela devolve para a gente e é exibido com o print byte. Vamos testar? Belezinha. Funcionando do mesmo jeito. Era 0, setou o bit para 1. Ok? Essa é a nossa função set bit. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu quero setar esse bit aqui, né? Esse conjunto de bits. Então eu venho aqui troco o valor para 10 que eu só quero setar aquele bit sem mexer nos demais. Vou empurrar a posição para a esquerda em 3 vezes e vamos fazer um teste. Belezinha. Olha o bit aqui era 0 passou a ser 1. Ok? Utilizando a nossa máscara. Joia, joia. Bom. Agora a gente vai fazer uma outra função, né? A função clear bit. Vamos utilizar ela vai receber os mesmos parâmetros é um outro exemplo aí utilizando o operador end. vou criar a função aqui embaixo ela também é de tipo byte e vou fazer o sistema primeiro depois a gente usa a função que ela é um pouquinho diferente. Por exemplo a gente quer limpar esse bit, né? Vamos limpar os bits. Vamos utilizar o operador E que é a multiplicação é vezes, né? A nossa máscara ali é 2, né? O 10 em binário. Vamos shift apenas uma vez e aqui a esquerda é o mesmo que ter zeros todo mundo aqui em zero. Ok? vamos fazer a multiplicação zero vezes zero zero uma vez zero zero que tudo é zero, né? Somente do meio que vai dar um ok? Como a gente já tinha visto só que aqui a gente tem a máscara eu não quero a máscara eu quero setar eu quero limpar o bit eu vou ter que fazer mais umas operações aqui eu vou utilizar esse till aqui que é o not ele vai inverter o resultado tudo que era 1 vira 0 tudo que é 0 vira 1 menos o shift ali, né? Então vamos ver o primeiro bit vira 1 o segundo bit vira 1 o terceiro vira 1 só o do meio aqui que passa a ser 0 ok? agora a gente faz a operação end, né? que é a multiplicação do de cima pelo de baixo que é simples 0 vezes 1 0 1 vezes 1 1 vezes 1 0 vezes 1 0 1 vezes 1 0 vezes 1 0 1 vez 0 0 e 1 vez 1 1 beleza? o que aconteceu? o bit do meio que é o bit que eu escolhi passou a ser 0 é isso que a nossa função vai fazer beleza? vamos colocá-la aqui com o sistema primeiro a gente vai pegar o valor vamos estar fazendo a operação end com a nossa máscara só que ela vai estar invertida e também vai ser shiftada no caso que shift por 0 porque é a primeira posição que a gente quer beleza? simples, né? estou mostrando isso ah, o retorno tem que retornar alguma coisa porque é byte vou colocar um 0 aqui beleza? estou mostrando isso que as vezes as pessoas veem esses números os códigos o tio essa setinha essas coisas aí não sabe o que é não sabe como funciona e é bem simples, né? é que a gente tem que pesquisar um pouquinho ali o bit que era 1 foi limpo passou a ser 0 bacana você encontra muito isso nas bibliotecas do arduino na linguagem C e tudo mais agora quando o pessoal vê já sabe do que se trata ou pelo menos uma parte porque ainda falta muita coisa vamos criar a função aqui é a mesma coisa o valor faz uma operação end com a nossa máscara invertida e shiftada pelo valor que a gente escolheu ali no caso é 0 bacana deixa eu apagar tudo aqui deixa eu trocar o nome da função que é mask clear bit e a posição não é 0 é 3 vou colocar o 0 aqui agora vai funcionar belezinha mesmo jeito com a função nosso bit foi limpo ali vamos limpar esse aqui por exemplo penúltimo mesma coisa dessa vez eu posso colocar até o número 1 porque é apenas o primeiro bit é o mesmo que 0 1 eu só tenho que mudar a posição vou ter que levar o meu valor lá pra frente em 5 posições 0 0 1 2 3 4 e 5 belezinha vamos testar pra ver já é joia o meu bit escolhido passou a ser 0 ficou limpo ok a gente fez um switch é isso é isso aí bacana interessante bom espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido continue com a gente no canal quem gostou dá um like e até a próxima galera valeu obrigado aí por assistir até mais tchau A CIDADE NO BRASIL